Boa noite, noite de 25 de junho, com Charles Spurgeon, e a pomba não achando onde pousar o pé. Gênesis 8, verso 9. Leitor, você encontra descanso longe da arca de Cristo Jesus? Então, tenha certeza que a sua religião é vã. Você está satisfeito com algo menos do que um conhecimento consciente da união com Cristo e seu interesse por Ele? Então, ai de você! Se professa ser um cristão e ainda assim encontra completa satisfação nos prazeres e ativindades mundanos, Sua profissão de fé é falsa. Se sua alma pode se esticar para descansar, encontrar uma cama grande e suficiente, e uma manta ampla o bastante para cobri-lo nos aposentos do pecado, então você é um hipócrita e está bem longe de qualquer pensamento correto a respeito de Cristo ou da percepção de sua preciosidade. Mas, se por outro lado, você acha que se pudesse cair em pecado sem punição, e ainda assim seria uma punição em si mesmo, e que se pudesse ter o mundo inteiro e habitar nele para sempre, seria sofrimento suficiente não ser separado dele, pois seu Deus, o seu Deus, é o que a sua alma almeja. Então, tenha bom ânimo. Você é um filho de Deus. Com todos seus pecados e imperfeições, conforte-se com isso. Se sua alma não tem pouso no pecado, você não é como o pecador. Se ainda está clamando e almejando algo melhor, Cristo não esqueceu, pois você não se esqueceu dele. O cristão não pode existir sem seu Senhor. Palavras são inadequadas para expressar seus pensamentos sobre ele. Não podemos viver nas areias do deserto. Queimaremos, queremos um maná que cai do céu. Nossos odres e confiança na criatura não pode nos render uma gota de água sequer, pois bebemos da rocha que nos segue. E essa rocha é Cristo. Quando você se alimenta dele, sua alma pode cantar. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mas se você não fizer, seu tonel cheio de vinho e seu celeiro repleto, não poderão lhe dar nenhum tipo de satisfação. Ao invés disso, lamente sobre eles com palavras de sabedoria. Que meditação maravilhosa para que mantenhamos a nossa comunhão com Cristo Jesus. Só nele encontramos plena satisfação. Amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.